Fala, fala galerinha. Esse é só. Eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário com a tag 10 direitos de um leitor. Há algum tempo a gente já tinha trazido esses 10 mandamentos. 10 mandamentos? Não importa, mas o que importa é você saber o conteúdo dele e a gente vai deixar linkado aqui em cima o que é o preconceito literário que existe no mundo. Alô, várias vezes, vários vídeos. Livre arbítrio, a gente falou livre arbítrio, falou exatamente, foi esse vídeo de livre arbítrio e a gente já fez uma paródia sobre isso. Então, realmente, é um assunto que a gente defende e que um inscrito pediu pra gente fazer. A gente já estava pensando, ela pediu, então foi o momento certo. E ela pediu porque ela viu no canal de Jota Plufz e a gente foi lá, assistiu também, achou muito legal e resolveu trazer pra cá. O primeiro é o Direito de Não Ler, um livro que você não quer ler nem que te paguem. Eu achei meio forte. Eu achei... Deu meu verbo, vou ler esse livro. Eu achei meio... O livro que eu pensei foi 50 Tons de Cinza. Na verdade, é porque eu não tenho vontade. Não é uma história que... Não vem comigo, gente. Eu tô mais ou menos nesse caminho. Eu coloquei A Garota no calendário. São... Primeiro que são 12 livros. Começando daí. Já temos um problema inicial. Já temos um problema inicial. E eu fiquei sabendo que é uma constante. 12 livros são a mesma história. O segundo direito é o Direito de Pular Páginas. Um livro que você leu só o que interessava. Eu nunca fiz isso. Ou eu paro de vez, ou eu... Não sei. Eu nunca pulei, não. Eu pulei, eu pulei. Eu lembro que eu pulei várias vezes, na verdade. Mas eu vou dizer um livro que eu li, inclusive, antes de ter o canal. Que foi As Memórias do Livro. Que é um romance sobre os manuscritos de Sarajevo. Ou manuscritos. É... A capinha tá aqui e eu achei muito ruim, sei lá. Tem gente que achou bom, mas... Tá pra frente, de novo. O terceiro direito é o de não terminar um livro. Que é um livro que você começou algumas vezes antes de ler inteiro. Quando eu paro de ler um livro e vou recomeçar, eu nunca começo do início. O único livro que eu fiz isso foi A Menina que Rupava Livros. Tipo assim, eu tentei uma vez, aí não rolou. Aí, anos depois... Aquela velha história, né? Anos depois eu voltei, eu fiz, não, eu não realmente não lembro mais nada. Eu vou começar do início. Aí, deu certo. Mas eu não tenho esse costume de tipo, ah, vou... Esse livro tá encostado aqui, vou reler. Aí começo do início. Não, eu recomeço de onde eu também. Porque eu não parei. Tá só tempo todinha. Quando chega naquele ponto, aí para de novo. Aí volta e para de novo no mesmo lugar. Um livro que eu fiz isso que tinha aqui em casa há muito tempo é O Rei do Inverno de Bernard Cornwell. Não que eu não estivesse gostando, mas eu tipo, li a primeira página e a segunda, tipo assim, aí não lia mais. Só pegava para dar uma folhada. Depois eu li e foi tranquilo. O quarto é O Direito de Reler. Um livro que você salvaria no fim do mundo para reler pela eternidade. Eu tinha colocado It pelo tamanho. Mas eu resolvi mudar para Amora pela diversidade de histórias. Depois eu fiquei pensando, caramba, vou ter que ler o livro pela eternidade, né? Aí como foi um livro que me despertou muitos sentimentos diferentes, eu acho que seria ele. Não é um livro muito grande, mas eu acho que eu teria várias interpretações ao longo da eternidade. Coloquei um livro pelo sentimento aqui. Não, pelo sentimento que eu queria dizer, sei lá, pela intenção, pela perspectiva que eu tive. E cada vez que a pessoa lê, de fato, eu não entendo essa experiência porque eu ainda não reli. Mas a pessoa tem essa oportunidade de ver de um modo diferente que é O Gigante Enterrado de Kazuo Ishiguro. Eu amo tanto esse livro. Eu não aguento mais esse livro. Ninguém aguenta. Eu não aguento mais. Agora eu tô aqui amando e eu vou ter que ler. Não, eu vou ter que ler. Porque quando você chega ali, você fica querendo saber uma coisa e você... E agora? O que é? Ah, alguém vai sair de parar. Meu Deus. O quinto é o direito de ler qualquer coisa. O livro mais improvável que você já leu e gostou e que algumas pessoas talvez duvidem que você leu. Semana retrasada eu fui julgada por já te assumir esse livro. Exatamente. Mas eu já li acho que quatro ou cinco livros de Diários de Vampiro. E foram um dos primeiros livros que eu comi. Assim, hoje eu leria de novo... Eu tô clara assim. O quê? Eu leria de novo? Provavelmente não. Mas eu li já e gostava. Eu super gostava na época, assim, em 2011. Faz muito tempo, mas enfim, já li e gostava. Não vou mentir. Ainda mesmo, foi um dia desse ano que eu lembrei. A gente tava tipo no curso de publicidade. A gente tá velho, pai. Sério mesmo. Eu não botei nenhum livro, não. Porque eu leio tudo e... E ninguém me julga. Ninguém me julga. Não tem critério. O sexto é o direito ao bovarismo. O bovarismo é uma doença textualmente transmissível, que tipo assim, você sente o que o personagem tá sentindo, mais ou menos, nesse estilo. E é um livro que parecia ótimo, mas o tempo passou e você pensou um pouquinho sobre a respeito. Eu não entendi a relação entre o direito e a pergunta. Eu fiquei bugado. Mas eu também não consegui pensar ainda no livro, não, que aconteceu isso. É. Essa eu botei O Dia do Coringa, de Jostengarda. Mas porque faz muito tempo, de fato, que eu li. E eu acho que eu amava esse livro. Só que hoje eu não sei se eu amava de verdade. Ah, eu achei que era uma coisa sobre o conteúdo do livro. Tipo assim, a história. Por exemplo, eu li um livro sobre... Que tinha alguma coisa de machismo. E aí na época eu não percebi, e depois eu repensei e tinha machismo. Não sei, eu pensei assim, eu não consegui pensar. Porque eu sempre pensei a hora, eu nunca pensei um tempo depois. Pode ser que tenha uma mensagem, mas também não lembro dessa. Sétimo, o direito de ler em qualquer lugar. O lugar mais estranho ou improvável que você já leu um livro. O meu lugar, na verdade, que eu pensei foi, tipo, no Natal. Na verdade, foi impróprio, tipo, socialmente falando, né? Porque, enfim, tava uma galera... Não era minha família, mas, tipo, tava uma galera lá e eu tava, tipo, lendo. Abri o celular e fiquei lendo. Não é que seja estranho, mas... Inclusive, normal. Todo evento eu tô ali. Formato já em formatura, aniversários e... Só por isso, mas nada exótico assim, né? Ah, debaixo de um carro. Oito é o direito de ler uma frase aqui, outra ali. Um livro que te alimenta com pequenas doses diárias. Eu também não tenho, mas eu queria que fosse Cartas Extraordinárias. Um livro que não me deu, inclusive. Eu sempre penso, caramba, eu vou ler uma carta por dia, sabe, pra acabar esse livro? Pra ir aos poucos, só que eu nunca boto pra frente essa ideia. Eu também não sei nenhum livro, mas eu pensei em algum livro, ou alguns livros, sei lá, de Julian Barnes. Que são livros fininhos e que tem uma carga bacana, umas mensagens bem interessantes. Agora tem umas coisas pesadas. É umas coisas pesadas. Você fica, tipo, na bad. Mas eu acho que vai dar certo. Nove. O direito de ler em voz alta. Um livro que você precisou ler em voz alta. Eu não lembro em específico, não. Eu faço isso de vez em quando, assim, quando eu tô lendo sozinha. E faço com relativa frequência. Eu acho legal ler em voz alta. Tipo, eu não sei. De vez em quando eu faço isso. Lendo um tempo. Tipo, eu precisei ler em voz alta. E a gente deu um livro tão ruim na minha vida, assim, eu achei tão ruim, que eu tive que ler em voz alta pra ter certeza que aquilo tava acontecendo. Pra eu não dormir, inclusive. Eu tipo, ai, peraí, tô dormindo, vou acordar, vou ler em voz alta. Que é Destinos e Furias, de Lauren Groff. Eu tava tão empolgado pra ler e depois foi uma decepção tão grande. Décimo, O Direito de Calar. Um livro que te deixou sem palavras porque era muito bom ou muito ruim. Vamos fazer assim, a gente fala muito bom e muito ruim. Muito ruim. De novo, vou trazer aqui. Belo desastre. Aí, pra eu falar agora, então? É, falei o ruim. O meu muito ruim é Um Passado Sombrio. Eu grafei um vídeo sobre ele aqui no canal, não foi? Tem vídeo dos dois, mas não é tendo descascando. Tá, um bom agora, pra equilibrar. A vida do cor do tempo. É, ninguém sabia, ok? E o meu é A Ilha. Também ninguém sabia. De Vitória, Isla. Que livro bom, né? Quando eu terminei, eu fiquei, de fato, sem palavras. Tipo, acabou, aí a pessoa fecha e... Fica só. Como o seu tag não foi muito feito, a gente resolveu taguear algumas pessoas. Eu vou taguear Yara, Conta Encanto, Thalita do Thalitando e MaremotoTV, né? Porque, inclusive, faz tempo que eu não faz vídeo, né, amigo? Vamos voltar aí de novo, por favor. Acorda pra vir, ok? E eu vou taguear Camila Guerra, aqui de Natal, do canal Estante e Torta, Alisson do Geeks Anatomy e Léo do Um Leitor a Mais. Outras pessoas que queiram fazer, logicamente, sem ter vontade, a gente vai deixar aqui embaixo o link do vídeo, né, da tag original. Então, quem quiser fazer, faz. E quem quiser comentar, comenta aqui embaixo também, quiser responder alguma dessas perguntas. A gente achou bem interessante e vão conhecer os 10 direitos, né? Porque são importantes e é legal que a gente compartilhe essa ideia de respeito literário. Sim, pra sempre. Não esquece de deixar o seu like se assistiu o vídeo até aqui, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo pros seus amigos e fica ligado em tudo que tá rolando nas nossas redes sociais. Valeu! Valeu! Tchau!